Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera. Gente, acabei de chegar no Rio, nem cheguei no meu quarto ainda. Hotel Massafera é ótimo, né? Hoje vai ser, fala galera, bem-vindos ao Hotel Copacabana, que é a minha casinha aqui no Rio de Janeiro. Galerinha, o negócio é o seguinte. Ai, olha que lindo. Essa sala maravilhosa. Copacabana é muito gostoso, né? Ai, que delícia, tem até flores no meu quarto, olha. Que eu venho ao banheiro. Gente, eu amo Copa. Tudo bem que dessa vez eles não me deram a suíte presidencial, mas tá valendo essa suíte. Cadu, você viu sua caminha, neném? Tem chocolate. Ai, mentira que o meu nenenzinho vai dormir ali. Acende as luzes pra mim, Caduzinho. Acende todas. Todas. Galerinha, o negócio é o seguinte. Hoje tem o baile aqui no Copacabana. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, vocês vão acompanhar essas 24 horas. Vocês gostaram tanto do meu vídeo no baile da Vogue. Tá aqui, ó o vídeo, quem não viu ainda. Que eu vou fazer o vídeo também do baile aqui do Copa hoje. Vai tá muito animado esse ba... Ó o neném lá na cama. Gente, eu trago o Cadu pra me ajudar. Mas ele mais me atrapalha do que ajuda. Mas eu amo ele. Quem é, Cadu? A mala. Ai, a mala chegou, graças a Deus. Ah, obrigado, amigo. Gente, minha mala chegou, graças a Deus. Quem não tinha acompanhado o meu vlog de Salvador, assiste aí que tá no canal. Eu tive que sair correndo de Salvador. E deixei minha mala lá. Porque eu tava muito atrasado. E aí eu pedi pra alguém da Vianca ir buscar a minha mala no hotel. E... Ai, que peso. Deixa eu colocar aqui. Alguém da Vianca pegar a mala no hotel e me mandar pro Rio de Janeiro. Ai, essa mala chegou, graças a Deus. Obrigada, Vianca. Vocês são a melhor companhia aérea. A Vianca faz tudo, galera. Eles são muito bons. Vão pedir comida? Ai, falei em comida. Olha esses chocolatinhos aqui. Meu Deus, que delícia. Não, pá, comeu mesmo? Prezado senhor Matheus, seja muito bem-vindo de volta ao Copa. É sempre um prazer recebê-lo conosco cordialmente. Hum, muito obrigado, Copa. Eu amo vocês. Nossa, que varanda maravilhosa. Olha onde é visto. Dá visita pra piscina? Maravilhoso. Cadu, vamos pedir comida. Cadê o cardápio? Uau, vamos. Felicinha. Então, vai, como é, Cadu? Senta aí. Vamos copar. Gostosinho. Deixa eu ver o que você pediu pra você. Olha! Peixe, tô de dieta. Peixinho. Pra que dieta, Cadu? Você tá com corpo lindo. Aham. Bon appétit. Olha ela! Tira meu sonho. Não, ela tá preparada, né? A camiseta de amanhã. O vestido. Ai, que lindo. Você vai usar isso aqui? De onde é o vestido? É da Restock, mas é bobo? Maravilhoso. Me conta do seu carnaval, Fê. Carnaval, carnaval. Gente! Você trabalhou hoje também, que eu vi no bloco lá da Carol Sampaio. Começamos às 8 da manhã. Não, começamos daqui às 6 da manhã e terminamos o meio de ano. Ah, e agora hoje o baile do Copa. Hoje tem baile do Copa. E amanhã vamos pra Floripa. A gente tem festa em Floripa até quarta-feira, até terça-feira. Eu descanso dois dias e volto pro Rio, pras campeãs. Você volta? Estarei aqui pra gente curtir um pouquinho, bebê. Você vai beber hoje? Bebê vai beber? Se o bebê vai beber, não vai beber. Bebê vai beber. E você ganhou o Vale Night do marido? Ganhei o Vale Night. Tô emocionada. Tô com calor de emoção. Matheus, eu quero falar uma coisa. O quê? Eu quero deixar uma coisa registrada. Você veio aqui no meu quarto fazer o quê, querido? Você não veio fazer nada, né, querido? Você veio gastar, roubar meu maquiador. Ai, Bernardo, posso falar? O Renato me deu um bolo hoje. Mas eu vim matar a saudade. Faz tempo que a gente não for focar. Nossa, ele não falou... Ele não falou cinco histórias comigo. Nem cinco, tá? Para de mentir. Eu te contei no meu carnaval de Salvador. Eu não acredito nisso. Eu fiquei conversando com você. E foda, eu vou dividir, você vai ver. Cara de foda. Eu te amo, Fê! Mais ou menos. Senhoritas. Fala oi aqui pra mim. Oi, meninas. Oi, boa noite. Oi, amor. Eita. Tchau, meninas. Tudo bom? Mandei. Luizinho? Eu quero saber o seguinte, está de prova no meu canal que você vai fazer o meu vídeo de 2 milhões, vai sair ou não vai sair? Vai sair, eu já estou bem, gente, por ver que eu estava lá vai ir, curtindo os Rimbles. Aham, curtindo os Rimbles ou o boy? Quero assim uma foto, faz com esse alô. É tudo junto, é todo junto. É um combo, é um combo, aí já ajuda. Pode continuar, Maquiaba. Você já foi? Não. Você nunca foi pra lá? Não. Ah, você vai me virar. Mas vai, vai, vai com alguém. Que lindo isso, Fernanda. Vai com alguém, né? É, vai com alguém, porque o que que acontece? Você vai assim, deu 8 horas da noite e eu não me dormo. Eu já fico aí que preguiça, eu não me dormo. Eu já posso comer mesmo. Quero espumar? Mesmo 8 horas da noite. Não quero nada. Não quero nada, sim. Toma uma cacinha. Vamos, Torra, você vai dar uma brindade. Ah, então vamos. Aqui, ó. Eu vou te servir. Pode servir? Pode, a vontade. Vem cá, e você vai ser rainha esse ano do Wilde, né, de hoje. É, chiquérrima. Vou. Você gosta de ser rainha, bebê? Nunca fui rainha, amor. Eu sempre fugia desse poço de rainha. Porque o coração batia muito forte. Eu não consigo lidar. A gente tava falando, sabe, que é Sabrina? Sabrina mandou mensagem, também mandei pra ela. A gente troca umas mensagens quando dá, porque é muito corrida nas duas, né? Mas eu adoro ela. E ela mandou uma mensagem pra mim. Ai, estou indo. Agora vou ser 11, não sei o que lá. Boa sorte, lá, lá, lá. E a gente tem que saber se ela consegue. Tá linda? Mas é uma coisa pesada, né? E depois vai pra academia. E vai pra academia. Vai pra academia malhada. Vai pra academia malhada. Aí ela corre na rua. Oi? É. Ela corre na rua. Lá perto da casa dela tem um negócio, uma escadaria muito grande. Aí ela vai... Vai correr na escada. Vai. Vai arrasar. Vai arrasar. Maravilhosa! Maravilhosa! Por que você não foi lá no meu quarto antes? Porque essa roupa chegou há 30 minutos. Ai, Bárbara. A minha também. E agora? Você tá linda. O Rafael fez, né? Chega perto, chega perto, chega perto. Que essa é a intimidade aqui. A Bárbara no canal, de roupa. Ela só tá de lingerie na Vitória Secret. Não. Hoje, hoje, com calor, gente. Tá acontecendo, né? Carnaval, tá animada? Muito. O primeiro Carnaval do Rio de Janeiro. É? E eu tô apaixonada já. Quero contar, enfim. Nem aconteceu, eu já tô querendo contar. Eu compro camarada de cabrana. Eu também. Eu sou embaixador. Semarada. Semarada. Eu quero saber o seguinte, Bárbara. Já teve amor de Carnaval? Eu tive um amor que começou no Carnaval, mas não foi de Carnaval não. Demorou. Um tempão. Mas você conheceu no Carnaval? Conheci na época do Carnaval. A gente sempre brincava. Ah, isso vai ser amor de Carnaval, mas é amor de Carnaval. E não foi. Durou. Durou um tempão, ok? Eu demorei um tempão. Você já beijou mais um no Carnaval? Já. Já. Tô dando pausa já. Renato, você já? Renatinho, vem cá, senta aqui pra mim. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Mas não vai ter pinga pra beber. Não vai ter pinga. Não vai ter pinga pra beber. Renatinho. Você fala, eu nunca, tem que beber. Eu nunca. E aí, beija. Eu nunca beijei mais no Carnaval. Mentira. Só um, dois, dois. Olha, eu quero saber o seguinte, amanhã a gente vai voltar mais. Muito. Eu amo vocês dois. Amo, amo, amo. Gente, eu tô passado como tá bonita a festa. Olha. Tá lindo demais. Eu não tinha falado. É... A decoração é gipsy, né? Esse é o tema. Gipsy. Ai, eu não tinha mostrado a Fernanda pronta ainda. Olha isso, gente. Ai, Matheus, tô com vergonha, gente. Fernanda, você está... É porque você roubou pelo maquiador que você tá, tipo, querendo tirar uma... Gente, posso falar? A Fernanda tá shiny, não tá, Cadu? Shiny. Pleníssima. Você está... Pleníssima. Pleníssima. Se eu tivesse essa idade pra descer, né, querido? Ai, Fernanda. Não tem essa idade pra descer. Pleníssima. Não sei. Com esse salto dessa mãe, não tem. Olha, rainha! Você não venha brincar. Passeio, né, meu amor? Qual de vocês dois é mais bagunceiro? Quem é mais dorminhoso? Quem é mais silvendo? Ela? Quem é mais fogoso? Hã? Fogoso. Inxalá? Inxalá. A gente adora essa capinha com essa luz maravilhosa. Eu adoro você. Eu adoro você. Eu adoro a história. Sabe o que é engraçado? A gente lembra de você da novela e fica na cabeça… A gente esquece que você cresceu e tava uma mulher maravilhosa. E essa semana, pra não você ter noção, eu tava num evento de preservativo com o Cleo Pires. Você tava? Eu, Cleo Pires. Não, não vai me falar que você não é mais virgem. Vai pegar geral no carnaval? Não, eu não sou de pegar geral também, eu não consigo. Mas você vai parecer um gatinho. Você beija? A gente precisa. Já beijou alguém no carnaval sem perguntar o nome? Tipo, na pipoca ou algum lugar? Não, não consigo. Ai, Carlinhos… Pra ver o salta é gente, depois eu me arredorando de uma geograbe. Sem desabertar em o que ele me deu. Olha só a rainha de Estones. Você foi a primeira rainha do maio Pinto, foi? Foi a primeira. Música Música